A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado, pela sua audiência, mas obrigado ainda. Estúdio 713 do Grupo Diário Associado de Comunicação, Vibrantim, Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Boa tarde, Estânio, prazer falar com o amigo novamente. Graças a Deus voltou, né, esse momento importante de dividir a tela com o grande Estânio. Aleluia! Rapaz, esse é a Isabela Redi, que é ruim, igual pedir uma de senha, fica marrando de charia com a gente aqui, foi almoçar no restaurante ali no Funcionais, meu caro, estando perto da Simples Implantes, aí o Euclides falou assim, o que que tá acontecendo? Falei, o que que houve, cara? Vocês não conversam mais com o Estânio? O que que houve? Acharam que a gente é obrigado, Estânio. Eu até tô muito, Vibrantim, boa tarde. Boa tarde, Estânio, é um prazer falar com você, você que está com essa gravata aí de Epoclér, né, muito boa tarde, muito bem elegante. Pra quem que eu mando a fatura do Epoclér? Porque hoje aqui, de graça, nem ônibus é errado mais. Toledo, muito boa tarde, meu ídolo. Boa tarde, Estânio, tudo bem com você? Eu fiquei sabendo que você foi até o meu estúdio, pegou o meu... Ô, rapaz, eu vou devolver, quer que devolvem agora? Deixa eu conversar com o Dadá primeiro. Tá. Tem jeito? Dadá Maravilha, meu filho. Dadá tá bem hoje, não. Dadá? Não tá bem. Rapaz! Fala, Estânio, meu ídolo. Não tá lá, ele tá lá. Tudo bem? Olha lá, eu tô vendo o Estânio. Ih, ele tá gatão, tá bonitão, ó, Estânio. Dadá, o que que aconteceu, velho? Ih, tá ruim, tá ruim esse braço. Hein? Tá ruim. Ô, deixa o Vibrantinho e o Toledo, que são mais... Falam com mais fluência sobre essas questões. Vibrantinho e o Toledo, você tá com a palavra? O que aconteceu com o nosso galo doido? Ué, o Atlético voltou pro lugar dele, quer se tomar cascudo mesmo dos outros. Nosso não, não é nada meu, nosso galo doido, não. Não me comprometo, tem nada a ver com isso. Agora eu só queria dizer o seguinte, já tem formação em primeira mão com você. Novo tempo do Atlético. É, se o Levino der certo, o Atlético vai contratar... O Ceará contratou o quem? Lisca. E o Atlético vai contratar quem? Meio bilisca. Pra ver se consegue ser bi. Que isso não é isso, meu irmão. O Leopoldo, pior que ele tem que rir, né, meu irmão? Ele não aguenta piada, não. Ele tem que rir, eu acho. Vai falar, que bilisca, garro. Vou reacordar esse time, hein, dá a solucionagem. Vou te falar uma coisa. Que dia horroroso pra mim. Te bilisca aí, né? Te bilisca aí. Tô sofrendo demais, o povo tá me gozando na rua aí, eu não mereço não. Ô, 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 Dadá, você achou que o meu porrete tá muito, muito pesado, não? E porrete não é comigo, não, eu tô fora. rapaz, não dá pra começar aqui eu posso tocar de cá, eu tô lendo, tá pra mim aqui vai, peraí já bagaçou de uma vez mesmo ó, que bacana rapidão toma seu porrê de volta você podia fazer uma palestra no América pra nós? antes do jogo com o Cruzeiro mais uma chance pro time do América é o jogo contra o Cruzeiro se não ganharem o doutor Stan aqui massagista as opções com carinho, choque massagem, cafuné é, é tudo isso aí obrigado, viu, palestra semana que vem motivacional, ó sim, Minas Gerais fiz isso aqui uma vez, um governador não veio não toma aqui obrigado, meu povo, obrigado, meninos muito obrigado a essa bancada maravilhosa, meus ídolos do esporte atualizados, estão agora com notícia esportiva agora segue comigo segue com toda a minha equipe, atualizando você com as principais notícias do nosso estado, minerada no programa de hoje você vai ver uma brincadeira arriscada e perigosa pegar carona traseira de ônibus pegar carona na traseira além de ser infração de trânsito tem tirado a vida de jovens aqui no nosso estado já já eu te mostro os perigos e ainda como os motoristas devem agir em situações como essa mais uma vez nós choramos aqui a nossa juventude morta em episódios terríveis de se explicar como é que seu filho morreu? como é que seu irmão morreu? ele foi atropelado por ônibus não sentou na frente não foi pegar uma carona de bicicleta caiu, foi atropelado daqui a pouquinho eu discuto isso com você, tá bem? minerada e você vai ver também que funcionários e um cliente de uma empresa passaram por momentos de terror nas mãos de assaltantes três bandidos armados com facões fizeram a limpa no local já já eu trago a reportagem completa pra você quero saber se Dom Rafael Martins de Orleans e Bragança já está também no ponto Rafael Martins, muito boa tarde a nós aí Stanley muito boa tarde pra você boa tarde a todos que nos acompanham no Alterosa Alerta sejam todos muito bem-vindos Rafael, o Toledo pediu que fosse fazer uma palestra motivacional no América se possível acompanhado com carinho você acha que vai ter fruto ou não? ô Stanley, eu tô querendo passar longe se você puder me excluir fora dessa porque sinceramente, cara eu tô desistindo do América não, eu faço não eu tava assim muita convicção que eu ia fazer o meu filho, né? o querido Vicente que vai vir ao mundo em março eu tava convicto que ele seria americano agora eu já não tenho tanta certeza não, não vamos ajeitar não vamos ajeitar, Rafa porque a gente quer o melhor pro filho da gente, né? mas, sem dúvida mesmo eu não faço não é complicado, cara o cara aí casinha vai morrer lá de raiva não, o time do América sinceramente, ele tá abaixo da crítica tá beirando o ridículo é, não tá bom esse é o América atual não tá bom do professor Pardal ô time ordinário é o tal do América, viu? eu não vou nem entrar nessa discussão eu sei que são por aí que vocês entendem pra lá Rafa tá com você a prioridade rede social toda sua vamos tratar do nosso assunto aqui tá certo? vamos que vamos bora minerada vem comigo dois ladrões encapuzados furtaram duas motos de trilha no bairro Nova Vista em Sabará de acordo com a poliçada os homens teriam pintado as câmeras de segurança e arrebentado as correntes dos veículos quem conta pra gente é a minha competente amiga até o correio na tela do alerta as imagens mostram dois homens de agasalho com capuz chegando ao prédio de madrugada eles vão até as câmeras e jogam tinta preta nas lentes depois invadem o condomínio e roubam Stanley, os dois homens chegaram a este prédio por volta das quatro horas da manhã momento em que eles foram flagrados pelas câmeras de segurança com o spray na mão e tentaram ocultar as imagens de acordo com informações de um dos moradores do prédio eles arrombaram o portão tiveram acesso à parte interna e levaram duas motocicletas o Felipe é dono de uma delas Felipe, lá dentro então eles teriam usado algum equipamento pra soltar essas motos? sim, com certeza as motos estavam amarradas como corrente muito grossa e com certeza eles usaram um alicate um alicate grande o que chama atenção aqui Stanley é que as motos estavam na garagem na parte de baixo do prédio portanto aqui da rua não daria pra perceber essa imagem não daria pra ver os veículos de valor que estavam aí portanto há uma suspeita de que essas pessoas tivessem informações privilegiadas você acredita nisso Felipe? acredito sim acho que as pessoas que roubaram essa mota elas são especialistas nisso nestas fotos dá pra ver os dois homens na área interna da garagem um deles está sem a blusa e tenta esconder o rosto o outro ainda está de capuz e segura a tinta em uma das mãos você tem expectativa de que esses homens sejam localizados e recuperadas as motos? sim conto com o apoio da polícia militar vamos fazer um boletim de ocorrência que agora já pedi ajuda pra alguns amigos e acredito sim é difícil mas acredito é na verdade eu com a experiência que a gente adquiriu nesses anos todos comentando crimes dessa natureza a gente vê que são pessoas que sabem o que estão procurando sobretudo essas motos de trilha que são extremamente específicas não é uma moto pra você poder sair andando num asfalto afora né é uma quadrilha especializada nesse tipo de crime que tem a expertise de passar a mão num vidrozinho de tinta ir até a câmera de segurança fazer lá tapar não é isso? vai lá e faz a tinta impede a visão anda com o rosto coberto que muitas vezes pode ser até pessoas próximas né uns dos olha lá sabe o que está fazendo quadrilha especializada quadrilha especializada tenho certeza que vai ser vida muito curta pra eles e um menor de idade foi apreendido com drogas e com uma submetralhadora em contagem na região metropolitana da capital o Rafael Martins vai falar comigo o menor está andando com uma submetralhadora meu filho é isso? menor de 15 anos viu Stanley? ah, você está de brincadeira exatamente ele foi apreendido com a submetralhadora na altura do Beco Amarante número 112 no bairro Jardim Arrocos como você disse em contagem na região metropolitana tudo isso aí foi apreendido lá nesse imóvel Stanley que seria uma espécie de quartel general do tráfico de drogas local a polícia apreendeu junto com um adolescente de 15 anos a submetralhadora calibre 380 3 barras de maconha 20 pinos de cocaína 9 buchas 2 pedras de craques 6 frascos de loló substância para produção do loló balança de precisão radiocomunicador ou seja todo o equipamento que era usado pelo tráfico de drogas local ali no bairro Jardim Marrocos em contagem foi apreendido nesse imóvel onde estava um adolescente de 15 anos fazendo a guarda de todo esse material Stanley é, aí você colocou com a ponderação muito correta o adolescente sem dúvida nenhuma fazendo a guarda do material porque sabe que preso com ele o limite máximo é de 3 anos o limite máximo de prisão de condenação ao adolescente infrator é de 3 anos a pergunta que eu faço para você Rafael Martins queria pegar toda a sua honestidade com isso é se você acha que o Brasil está satisfeito em manter a punição para um adolescente que tem essa capacidade de ser guardião de submetralhadora de grande quantidade de cocaína de droga de que for esse cara não tem conhecimento e convicção dos atos que ele está praticando tem, claro que tem e por que ele não pode responder como adulto porque a nossa legislação não permite nem nada então para poder mudar essa realidade tem que mudar quem? a lei a lei aí começam a discutir ah, o Brasil é contra a redução da maioridade penal então coloca um plebiscito para isso vamos colocar um plebiscito para isso para que nós possamos conviver com a lei como ela está se a maioria achar que tem que manter como está ou se a maioria entender que nós temos que mudar a lei que se obedeça a vontade da maioria porque os deputados federais senadores estaduais nada mais são do que o reflexo dos eleitores ou devem ser o reflexo da vontade dos eleitores você concorda? concordo absolutamente as pessoas que escolhem o Rafael Martins para ocupar um cargo público escolheram porque o seu discurso bate com o dele se chegar lá você mudar o seu discurso ora você está sendo estelionatário que você prometeu uma coisa e não cumpriu perfeito não é isso exatamente isso então se houver alguma dúvida na cabeça dos nossos deputados federais nossos senadores governadores que se faça uma consulta pública perfeito em se fazendo a consulta pública eu garanto que eu vou obedecer a vontade da maioria e vou aceitá-la também é uma excelente forma isso na lei de dar visibilidade para o que a maioria quer né enquanto isso não acontece rede social está na mão do Rafael Martins nosso querido Facebook e está bombando viu Stanley eu recebi duas mensagens aqui da Aline Aline filha da Darcy e também do Ronaldo dizendo o seguinte olha então pede para o seu filho ser atleticano aquela brincadeira que nós fizemos no início do programa a turma está tão ligada Stanley que eles estão prestando atenção até na escolha do nosso time de futebol para o nosso filho vamos fazer uma enquete aí né não é vamos fazer aqui uma enquete né vamos levar o Vicente para onde Vicente tem que torcer para o Atlético para o América ou para o Cruzeiro eu lamento te informar que essa é uma decisão que você não vai tomar não vou mesmo conheço Caroline Marie cruzeirente e ela já enquadrou o Vicentão já está com tudo azul para ele lá você sabe o que é a disputa ela é complicada né porque entre Cruzeiro e América ela tem muito mais para oferecer do que eu né e fora a afinada que você tem que dar para ela também né é vamos combinar com certeza Rafael acabou quem tem razão é ela eu não tenho melhor dúvida Rafa toca o barco para a gente na rede social vamos juntos vamos juntos bora Minas Gerais olha o Telos Alerta não esquece não esquece se compromete se envolve com você quero agradecer demais aos meus amigos por estarem acompanhando a gente nas redes sociais sobretudo muito obrigado por vocês confiarem em nós confiarem a nós a entrega da responsabilidade de buscar informações de buscar a cobrança de parabenizar as pessoas ao Telos Alerta não esquece agora você vai ver a reclamação dos moradores da região Oeste BH lá do bairro Havaí eles moram às margens do córrego cercadinho esse local é um velho conhecido nosso e com as chuvas as casas continuam correndo riscos de desabar veja na reportagem da Maria Emília Duarte acompanhe Stanley literalmente a casa vai cair mas quer dizer eu acho que já começou até cair aqui né eu estou aqui no bairro Havaí às margens do córrego cercadinho onde é um problema antigo do Alterosa Alerta e que até hoje não foi resolvido por isso nós voltamos aqui Stanley eu vou conversar com a Gisele que mora aqui e já teve um pedaço da casa que caiu e literalmente até o nosso cinegrafista o Porto também começou a cair aqui Gisele esse problema é muito antigo aqui né mesmo nossa esse problema é antiguérrimo tem 50 anos que a minha avó morava aqui então o que acontece veio essa decadência a partir do momento que eles transferiram o córrego o cercadinho para o meu lote que era o lote da minha avó agora é nosso aí veio essa descansificando foi descansificando descansificando até que chegou a este ponto a gente tem impostos ali em dia aqui o imposto é caro quase 2 mil reais para a gente ter esse pouco caso você também não aguenta mais isso aqui né isso ali é um problema antigo né que a Copasa da Sudecap já mandaram nota para a gente mas até hoje nenhuma solução não é mesmo Gisele realmente nenhuma solução mesmo porque até então eu ligo para a Copasa simplesmente né o engenheiro lá vira para mim e fala assim olha Gisele a obra aí é de grande porte mas eu tenho 5 anos de seguro já tem 2 anos eles estão esperando dar os 3 anos para acabar né e eu não tendo direito a nada você também que é moradora aqui das margens do córrego cercadinho a gente viu ali umas fotos antigas que em 2005 havia um muro de contenção aí depois disso nunca mais teve mais nada depois disso não teve mais nada e assim quero agradecer a reportagem aqui agradecer a TV Alterosa agradecer a equipe agradecer ao Dr. Scania pela atenção que vocês estão tendo aqui com a gente porque já é a terceira reportagem e todas as vezes a gente tem aquela resposta que vai ter uma vistoria técnica que vai ter um trabalho e não são executados e na hora que começam as chuvas geralmente vocês veem ali vai escorregando um pouquinho de barro vai descendo cada dia mais vai descendo vai a gente vai vendo né caindo aos poucos então é muito preocupante para a gente né porque porque assim eles não ligam deveria ter feito isso o serviço né bem feito você precisava de fazer de novo né eu quero a participação do Rafael Martins porque ele já fez algum tempo atrás matéria nesse local já sim qual foi a sua expectativa naquela ocasião pois é naquela ocasião a expectativa era a melhor possível porque a gente estava fazendo uma denúncia grave os moradores mostrando ali aquela realidade que nós acabamos de ver e a expectativa era excelente Stanley porque a gente não acreditava que fosse continuar desse jeito que as autoridades fossem tomar providência mas o que a gente observa agora é que nada foi feito de lá pra cá o que é muito lamentável e eu me lembro na ocasião tivemos lá três vezes não é isso Mano três vezes nesse mesmo local com essas mesmas demandas e isso é um problema que eu enfrento aqui com a minha equipe que eu fico falando justamente isso nós vamos voltar pro local pra poder mostrar a incompetência do poder público porque se não tem como resolver eu não devia não mas vou ensinar se não tem como resolver isso aí a defesa civil tem que até lá fazer um laudo e comprometer a prefeitura a achar ou encontrar uma maneira pra isso se a prefeitura emite uma nota de uma guia de IPTU contra essa casa e essa casa é obrigada a pagá-la sob pena de entrar com o nome do SPC aquela coisa toda a prefeitura não pode se furtar de falar que não vai arrumar isso é simples é hein prefeito é simples pro senhor não dar solução a esse problema vossa excelência não pode cobrar o IPTU não pode tá aí a responsabilidade é do senhor a responsabilidade é da prefeitura hein Rafa toda da prefeitura Stanley e por mais que a gente cobre Rafael eu acho que para as questões que não tem solução eles preferem ficar em silêncio essa que é verdade Stanley se tem guia de IPTU tem que ter serviço público prestado né porque o IPTU é a contrapartida do serviço público é importante estarmos atentos aí porque se está cobrando o IPTU o serviço se entregue Stanley por mais que a população que não seja consciente né que joga janela sofá tudo dentro do córrego por mais que a população pouco consciente esteja jogando também do lado contrário a prefeitura ela tem que atuar na região porque está cobrando o IPTU pois é então vamos lá o pessoal do Barra vai confiar em nós vamos continuar cobrando a prefeitura até agora não mandou pra nós a nota vou continuar cobrando tá Manu peça na Ana para continuar insistindo até porque não vai ser agora que a prefeitura vai parar de falar conosco porque tem falado conosco há muito tempo né então eu peço encarecidamente a prefeitura que nos fale qual a incursão que vai ser feita lá qual a solução não vai ser feita em excursão nenhuma porque o que o povo espera do Alterosa Alerta é que haja resposta e dela eu não abro mão da resposta eu não abro mão ainda que seja como de outras vezes assim Stanley não temos nenhuma posição para dar para os moradores de lá aí eu vou orientar o morador a pegar o valor do IPTU depositar em juízo e processar a prefeitura é simples assim pegar carona traseira em ônibus é infração de trânsito podendo até render uma multa mas só para quem dá carona e não para quem pega o que pode ser uma brincadeira tem terminado em acidentes graves e até em morte a reportagem é da Daniela Malman acompanha pegar carona na traseira de um ônibus é uma prática cada vez mais comum em Belo Horizonte principalmente nos bairros da periferia mas a chance do trajeto terminar em tragédia é grande segundo os dados da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em 2017 foram 1.514 ocorrências de vítimas de atropelamento até outubro deste ano foram 998 a orientação é que ele pare o ônibus ele tente resolver o problema caso ele não consiga ele né ele enfrenta uma resistência aí do ciclista ou do pedestre o que está acontecendo muito né atualmente ele vai acionar a polícia militar a viatura do trânsito vai até o local vai tentar resolver no último sábado um adolescente de 16 anos entrou para as estatísticas segundo testemunhas ele estava no ponto de ônibus no bairro Capitão Eduardo e fez sinal para o ônibus parar mas o motorista seguiu o menino então correu atrás do veículo ele se pendurou na porta e no momento em que o ônibus fez uma curva o adolescente caiu e a roda traseira passou por cima do garoto ele chegou a ser socorrido mas não resistiu o motorista foi encaminhado para a delegacia prestou depoimento e foi liberado o alerta que a gente deixa para o pedestre para o ciclista é que nunca façam isso o ônibus é um veículo pesado ele pode contar que vai dar tudo certo e que ele vai pegar a caroninha mas de repente pode acontecer um acidente uma freada brusca pode ter um perigo a frente que ele não vai ver o motorista está vendo vai ter ali que frear bruscamente ou fazer uma outra manobra e esse ciclista ou o pedestre ele pode ser arremessado do ônibus segundo o código de trânsito brasileiro a prática é considerada infração e pode render multa de quase 200 reais porém só está sujeito a penalidade o condutor do veículo ciclistas e pedestres não são penalizados mas esta realidade pode mudar a partir do ano que vem a resolução 716 de 2017 tem a previsão de entrada em vigor em março de 2019 a partir de então tanto o ciclista quanto o pedestre poderão ser autuados a tal carona é comum em vários estados do país há algumas semanas em São Paulo o menino também morreu atropelado enquanto pegava carona na lateral de um ônibus ele se desequilibrou e caiu embaixo da roda do veículo a gente não pode esquecer que nesses casos apesar do motorista do ônibus ser mais penalizado hoje a maior culpa é do próprio ciclista ou pedestre que está fazendo ali uma ação perigosa colocando a própria vida em risco além de estar perturbando ali o trabalho do motorista o sossego dos passageiros muitas vezes estão cansados voltando o trabalho ou indo para o trabalho estão sendo incomodados ali nessa situação expostos a perigo fez o código estatuto da criança e do adolescente porque se eles são pegos numa situação como essa não acontece nada com eles e aí falou muito bem o policial o oficial que disse o seguinte ainda que o motorista seja punido com algum tipo de num caso como esse aí qualquer tipo de restrição a punição para a família ela é eterna e muitas pelo menos desses dois casos que eu mostrei nesse primeiro aí nesse aí eu não sei não posso afirmar mas naquele primeiro de Juiz de Fora salvo meu engano nesse caso de Juiz de Fora a culpa ela é exclusiva do rapaz que está na bicicleta a culpa é exclusiva dele né é de Guarulhos de São Paulo desculpa eu falei esse que o rapaz que o ônibus passa em cima dele nesse caso a culpa é exclusiva aí o motorista coitado já fica abalado porque volta esse aí já volta para casa todo chateado todo triste todo aborrecido porque aconteceu uma desgraça na vida dele é uma família louca porque perdeu uma criança começando com uma mulher que agora perdeu um filho adolescente uma vida inteira pela frente por causa de uma bobagem de uma carona ainda tem espírito de porco que ainda faz isso aqui na Afonso Pena parabéns na orla do lago da Pampulha já foram catalogadas e esterilizadas mas ainda assim é importante ter atenção para os carrapatos até o Correia também conta para a gente os detalhes dessa matéria os resultados de um ano de trabalho com as capivaras instaladas na região da Pampulha foram considerados um sucesso pela prefeitura o censo inicial realizado em fevereiro deste ano apontava uma população de 65 roedores mas foram encontrados apenas 53 segundo os técnicos a diferença tem relação com o índice de mortalidade por situações naturais predação do jacarés ou por doenças as capivaras foram esterilizadas por meio de cirurgias receberam chips e tiveram as orelhas marcadas para que fosse fácil a identificação à distância dos animais que passaram pelo manejo segundo os técnicos cinco morreram durante o período do procedimento mas a necropsia revelou que eles já estavam doentes hoje elas participam com a gente no programa de controle dos carrapatos da lagoa da seguinte maneira com o seu peso corporal a sua emissão de calor elas atraem os carrapatos para elas e elas estando com carrapaticida esses carrapatos vão sendo eliminados aos poucos se houvesse uma retirada abrupta das capivaras da lagoa como aconteceu em outras cidades e outros municípios poderia haver uma dispersão dos carrapatos e é o que não acontece hoje depois da esterilização e do chipamento dos animais cadastrados a prefeitura pretende agora manter sob controle o monitoramento e o manejo dos animais isso para que se algum animal novo chegar à região ele seja identificado e esterilizado impedindo o processo reprodutivo a expectativa é manter a doença sob controle e evitar o risco da febre maculosa acho que é super necessário em prol da saúde de quem está aqui para praticar uma atividade física já dá para relaxar eu espero que não tenha mais nenhum caso porque elas são lindas e decoram a lagoa de Pampulha mas não é bem assim tem que continuar alerta quando o passeio for em parques ou na orla da lagoa a segurança ela existe mas as pessoas tem que tomar cuidado quando possam passear com seus filhos eu acho que aqueles que vem de fora por exemplo quando tem um jogo de futebol as pessoas vão para Pampulha e deitam nas gramas a gente está providenciando placas para que as pessoas entendam que todo cuidado é pouco quando se trata de uma bactéria tão violenta como é a maculosa mas que a gente está trabalhando para que seja estirpado num tempo médio de 5 ou 6 anos num tempo médio de 5 ou 6 anos disse o nosso secretário aqui de Belo Horizonte o doutor professor Mário Werneck eu disse sempre sobre ele aqui um dos grandes nomes do meio ambiente no mundo no Brasil no mundo eu sou Mário Werneck agora durante 5 ou 6 anos nós ainda conviveremos com o fantasma da febre maculosa do transmissor da febre maculosa conviveremos com essa Rafael como essa novela tem um final ruim independente do que seja tivemos que morrer pessoas morrerem por conta desse carrapato para que alguma coisa fosse feita hein Rafa o que é lamentável né Stanley a gente perder pessoas por conta de um carrapato que as autoridades não dão conta de controlar agora é importante a gente salientar pois não você estava dizendo da novela e é uma novela longa mesmo pelo menos agora a gente ouve dizer que essa novela tem prazo para acabar porque anteriormente nas outras gestões nos outros governos que passaram a gente não ouvia prazo para encerrar isso não e isso aí vem é de muitos anos de muitos anos né tem décadas que as capivaras estão presentes ali na orla da lagoa então pelo menos a gente ouviu agora que tem um prazo para terminar a novela vamos acompanhar se essa novela de fato vai acabar tá feito Rafael Martins agora eu quero chamar você para assistir comigo Rafa imagens de um assalto a uma lanchonete olha só que loucura Rafa a imagem do assalto que aconteceu em uma lanchonete da cidade o suspeito está de capacete com a mão por debaixo da blusa simula estar armado ele obriga a funcionária a ir até o caixa assustada ela até ajuda o criminoso a pegar o dinheiro a imagem não mostra mas segundo a PM o suspeito fugiu com a ajuda de um comparsa que estavam aguardando em uma moto estacionada na porta do estabelecimento a PM acredita que a dupla é a mesma que teria assaltado um posto de combustível no dia anterior o cara nem a moedinha o cara está perdoando nem a moedinha aí é que está o detalhe é o que o Rafael fala está ou não está armado está ou não está com a arma debaixo da blusa ali Rafa não dá para pagar para ver não dá nada aliás é preferível pagar para não ver pagar e deixar embora é o que o funcionário faz estou pagando para não ver se ele está armado você falou foi tudo Rafa Minas Gerais vem comigo deixa eu apanhar minha minerada ali deixa eu apanhar todos os meus mineiros que agora está na hora de juntar o estado inteiro e aí eu vou dividir obviamente meu querido Rafael Martins mas deixa eu buscar minha minerada deixa deixa eu apanhar no pé minha minerada então a melhor tarde do mundo para você Minas Gerais muito obrigado pela sua companhia meu amigão minha querida amiga muito obrigado pela sua audiência meus queridos amigos de Passos da cidade de Patos de Minas a todos vocês muito obrigado pela audiência minha querida Araxá muitas mensagens chegaram para a gente aqui muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês com a TV Alterosa que é a TV que o Mineiro vê Rafael Martins muito boa tarde opa olá Stanley muito boa tarde para você boa tarde a todos que nos acompanham no Alterosa Alerta você mandava abraços aí para a querida Araxá para a querida Patos de Minas eu vou abraçar com muito carinho a minha cidade de Alvarenga Stanley sim está bombando Alvarenga depois que Alvarenga caiu aqui no gosto da galera do Alterosa Alerta sei Alvarenga aumentou até a população Stanley é mesmo Alvarenga está arrebentando a audiência nossa lá é um trem de doido e é Manho Mirim e Apim é Tarumirim é Manho Mirim não Tarumirim é porque você tem duas estradas que vão até Alvarenga é Tarumirim e por Inhapim você pode escolher eu gosto mais de ir por Tarumirim porque eu passo pela Conselheiro Pena que é a cidade da minha tia Ana um abração para a tia Ana lá em Conselheiro Pena Stanley todo mundo no Vale do Rio Doce assiste o Alterosa Alerta graças lembrando do Vale do Rio Doce nosso filho do Alessandro Santos nosso âncora do Alterosa Alerta lá estou com saudade dele viu pois é vou fazer uma placar para a gente aí Alê eu estou com saudade daquele gordinho dá seu jeito dá uma zoada no Rafael enquanto pode né dá uma zoada no Rafael enquanto pode ô terra quente essa terra de Valadares viu eu estive lá em Ipaba esse ano de semana lá dá para fritar ovo no asfalto tem um sol para cada um Deus me livre estava almoçando lá e eles prepararam para mim uma galinha ensopada coisa leve com angu e macarrão coisa leve aquela sopa de macarrão com galinha na minha boca virou um córrego meu filho eu estava pingando em gotas em bicas mas é gostoso e papo é muito bom tamo junto Rafa aqui um caminhão de mudança em alta velocidade capotou ao tentar fazer uma curva oito pessoas estavam no veículo e ficaram feridas duas foram conduzidas para o hospital em estado grave as imagens são impressionantes acompanhe comigo A câmera de uma casa flagrou o momento do acidente a cena é assustadora dá para notar a velocidade do caminhão que capota ao fazer a curva repare que o morador se assusta e até corre para dentro de casa com o impacto as vítimas são jogadas para fora da carroceria duas conseguem se levantar em meio a mudança que se espalha na rua em seguida os vizinhos começam a chegar para ajudar no socorro todas em choque muito machucadas as meninas que estavam aqui estavam meio machucadas no momento do acidente uma família fazia a mudança Rositelma Naves de 33 anos contava com a ajuda do cunhado da irmã sobrinhas e filhas no caminhão havia três pessoas na cabine e outras cinco em cima da carroceria Raíssa de 13 anos uma das filhas e o motorista do caminhão de 50 anos que ficou preso às ferragens foram socorridos em estado grave para o hospital Bom Pastor testemunhas contaram que a família estava fazendo a mudança para uma casa que fica a três ruas aqui do local do acidente o motorista teria tentado parar o caminhão em frente à residência quando teria perdido o freio o caminhão então desceu aqui a rua e neste ponto ele tentou fazer a curva para parar o caminhão que veio a capotar essa rua aqui é um absurdo desde que fizeram a ligação com esse bairro daqui de cima os motoristas passam em uma velocidade absurda o sonho da nova casa ficou espalhado no cenário do acidente como se diz a casa não estava terminada ele estava mudando né e olha que tragédia deu tudo deu tudo que as pessoas se embelizam né para poder dar uma ajuda porque perdeu tudo tudo o Manu está me dizendo aqui que a informação que se tinha é que havia perdido o freio do caminhão mas a velocidade que ele estava e essa curva que ele fez eu vou precisar ouvir tomara que o rapaz está em estado grave o motorista está em estado grave a menor de idade também está em estado grave mas um movimento de volante ali extremamente complicado de se explicar enquanto não vem explicação vamos desejar que todos que estão envolvidos nesse acidente tenha sua recuperação a pronta recuperação até para poder explicar isso Rafa complicado hein velho a imagem ali deixa muito claro né o que aconteceu porque eu vi ali um caminhão em alta velocidade eu vi você falou olha ali isso aí não é velocidade compatível para um caminhão desse porte carregado sobretudo o Rafa olha a placa de 40 km por hora ali no poste a direita 40 km por hora é a velocidade de bicicleta é e a curva que ele fez ali é uma coisa complicada vamos esperar mesmo a perícia falar porque é realmente complicado agora só só rebater a fala de uma moça ali que disse o seguinte olha depois que fez a ligação do bairro né depois que fez a ligação do bairro começou a ter muito acidente população tem que ajudar também muito porque é o seguinte pede para fazer a ligação ou põe um asfalto aqui porque não tem ligação faz aqui um negócio depois reclama tem que saber o que que quer eu estou falando isso porque outro dia nós fizemos uma reportagem de uma rua que precisava de asfalto era terra asfaltaram a rua agora estão bravos lá porque não tem quebra-mola na rua os carros estão passando em alta velocidade então assim tudo é questão de colaboração também coberto de razão coberto de razão agora poca mania de reclamar também que tem que peçam o quebra-mola exato vamos lá fazer o quebra-mola não é reclamar que o asfalto foi colocado eu só quero registrar aqui que eu endosso a sua fala eu concordo com você mas começa a me perguntar se o retardado do responsável que faz a rua lá o asfalto e coloca na rua se não passa pela cabeça dele se não seria oportuno nessa oportunidade também instalar um quebra-mola um redutor de velocidade e a dificuldade que tem pra pensar é difícil o camarada ele sai só pra cumprir aquela risca que determinaram pra ele ele não consegue pensar um pouquinho na frente é eu quero inclusive falar em pensar um pouquinho na frente obrigado rafa quero só dizer pra toda minas gerais que em função de uma incompatibilidade de agendas nós estamos aguardando sua excelência governador eleito na próxima semana ou nas próximas semanas aí tá houve um probleminha aí de comunicação e a agenda dele ficou incompatível com a nossa nas próximas semanas vai estar com a gente aqui olha imperdível meus amigos lotes em sabará sem passaram por momentos de terror nas mãos de assaltantes três assaltantes armados com facões fizeram a limpa no local é facão facão acompanha a rotina do trabalho nesta corretora de café foi interrompida por três assaltantes repare que havia um cliente no local quando suspeitos armados com facões chegaram eles apontam a faca em direção às vítimas e anunciam o assalto todos são rendidos e um deles é seu José Tarley que estava sentado nesta cadeira sob a mira da faca ele entrega uma bolsa com documentos e dinheiro não satisfeito o criminoso fica nervoso e ameaça matar o empresário que abre a gaveta e entrega o restante do dinheiro neste outro ângulo dá pra ver com detalhes que a filha do empresário também é rendida ela foi obrigada a ficar de costas durante todo o assalto para seu José Tarley além do susto o prejuízo também não vai ser fácil de recuperar leva o dinheiro o cheque o documento tudo que você pensar aí minerada a gente vai escutar as campanhas para a presidente da república de um lado a polícia militar a polícia civil chega sem acesso a essas imagens aí sem acesso a elas sem acesso a elas aí viram para o proprietário da loja e falam assim o que aconteceu aqui senhor esquece que tem câmera de segurança o que aconteceu aqui senhor rapaz entraram os caras com as facas aqui e levaram tudo que era meu levaram tudo empurraram a minha filha para poder não olhar e não sei mais o que e levaram tudo que era meu eles estavam armados com o que senhor com faca com faca você não consegue perceber o tamanho do pavor se você não tiver acesso a essas imagens que nós que estamos assistindo temos imagina quem está sob a mira delas põe na tela grande para mim só mostrar para vocês aqui o destaque olha o tamanho do facão na mão do cara facão daqueles de desossar boi aqui olha o pavor com a faca na mão o que que se faz numa situação como essa o que que se faz depois que chega a polícia que chega a polícia civil que vai investigar aí a gente fala assim olha só o que eu vou dizer para você olha só o que eu vou dizer para você aqui o que que aconteceu não foi assaltado o que que houve não o cara entrou com uma faca aqui levou tudo que era meu só está bem né eu estou graças a Deus só levaram o patrimônio crime de menor potencial ofensivo hein Rafa exatamente isso porque você vai saber o tamanho da faca não vai não vai conseguir descrever para o cara que era uma faca de quase 6 meg alto tamanho claro que não não vai não vai aí um desavisado um desavisado ainda vai ter coragem de falar que pela narrativa não se consegue extrair o grau de violência aplicada está aí então para vocês verem se todo crime praticado no Brasil demandar a exibição de imagens como essa para que seja apurado como um crime violentíssimo não estão perdidos aí vai ter o crime de menor potencial ofensivo toda hora mesmo esses caras eu não aceito na rua nem eu eu não aceito eu não quero em Minas Gerais também não quer e agora virou moda fazer isso com faca né virou moda roubar tentar matar matar fazer tudo isso valendo-se do instrumento que é proibido andar com ele na rua mas você pode ter livremente em casa tem uma fala no direito que a gente fala assim mutatis mutandi ou seja nessa mesma linha nesse mesmo pensamento porque é que eu também não posso ter uma arma de fogo na minha casa para a minha proteção não é nem para cortar carne não é para a minha proteção claro se estão usando as facas que eu tenho em casa para poderem praticar crimes violentos como esse o cara que quer matar Stanley ele usa qualquer objeto não tem essa história de revólver não é e eu não quero nem entrar nesse mérito aí da senhora lá no fundo sendo acuada não acuada de uma maneira extremamente confusa não bastasse já o assalto em si né de uma maneira que eu já faria outras leituras dela mas enfim o pior está isso aí e o melhor é que levaram o patrimônio eu espero que a polícia aprenda agora o que eu tenho certeza é que a polícia aprendendo a justiça não vai segurar falei com certeza é isso menor potencial ofensivo para você Rafa dá nada não dá nada não dá nada bora Minas Gerais funcionários de uma escola estadual de juiz de fora na zona da mata levaram o maior susto quando chegaram para trabalhar é que o local foi arrombado e os criminosos fizeram a maior bagunça e detalhe essa é a terceira vez que a escola é alvo de vandalismo só neste mês vamos lá os funcionários da escola estadual Ana Salles em Benfica chegaram para trabalhar e encontraram um local assim a dispensa e a secretaria estavam reviradas esta já é a terceira vez só este mês que a escola é furtada esta parte da escola está desativada para os alunos mas ainda funciona a secretaria de acordo com a diretora da escola os bandidos teriam entrado por este buraco feito no tapume para chegar naquela outra sala onde fica o DVR que é o gravador de vídeo das câmeras de segurança com o equipamento em mãos erradas fica mais difícil reconhecer os suspeitos a gente imagina que são pessoas que conhecem a rotina da escola que conhecem a escola para poder fazer uma coisa dessas porque foi exatamente onde estava o DVR a escola de ensino fundamental em tempo integral recebe diariamente cerca de 170 crianças a maioria delas merendam almoçam e jantam aqui as aulas da parte da manhã tiveram que ser suspensas hoje e os professores e funcionários estão assim sem ter o que fazer não sobrou nada nós tivemos hoje é o terceiro arrombamento esse mês nós tivemos no dia 8 após as eleições eles roubaram merenda roubaram o som e roubaram o DVR onde filmam as imagens da escola nós repomos sábado agora nós tivemos outro roubo eles levaram a merenda levaram carne mas deixaram alguma coisa para fazermos hoje como a gente recebe merenda todas as segundas-feiras teria aula normal eu mandei bilhete eu mandei mensagem para alguns pais pedindo que trouxessem pelo menos biscoito teria só o almoço aí hoje pela manhã nós tivemos a surpresa roubaram mais uma vez aí roubaram o restante da merenda que seria feita agora pela manhã e o almoço então nós estamos aguardando a reposição dessa merenda na parte da tarde nós teremos aula normal a comunidade precisa abraçar a escola precisa cuidar da escola porque o Estado vem fazendo a cobrança é tanta e o Estado vem fazendo nós estamos progredindo na estrutura da escola mas se não houver uma colaboração infelizmente o que vai acontecer futuramente a gente não sabe não sabe o que pode vir aí eu pergunto se não seria a proposta de um governante entender que a cultura e a educação é sem dúvida nenhuma o maior patrocínio que ele pode dar à infância o maior patrimônio que ele pode entregar a uma pessoa para ser cuidada até porque a educação é um bem inalienável e salvando as proporções é o patrimônio que você carrega para a sua vida inteira considerando essa minha fala por que é que não se entende as escolas como o maior espaço a ser reservado e protegido pelo poder público por que é que não se cria efetivamente meios de controle de invasão meios de controle de punição para quem vier a invadir choque mas não é de 2 mil votos não é de uns 50 para o Moema bater a mão já caí seco duro e seco no chão você não morreu por que? por que eu fui encostar a mão num fio que é a 3 metros de altura e que protege uma escola você foi fazer o que lá em cima se é que der para falar com ele foi fazer o que lá em cima? fui roubar roubar o que meu filho? merenda escolar fui roubar merenda escolar aí as pessoas falam comigo assim como foi de manhã uma conversa muito bacana com o telespectador nosso do Redar Rede Social do Instagram ele disse olha aí dá uma força aí para a educação eu estou dando eu estou mostrando exatamente isso porque é que nós temos números tão baixos na educação porque é que nós temos números tão pequenos em matemática porque que as nossas crianças, adolescentes não sabem escrever não sabem interpretar textos não sabem fazer redação a caligrafia é péssima as nossas escolas sabem todos os raps todos os funks todos os sertanejos todas as boças novas vou julgar todo mundo junto sabem todas as músicas da moda mas não sabem quem é o escritor que fez o menino que fez o menino no espelho não sabem quem é a nossa literatura básica não isso é chato eu sei que é mas na hora de ser embaixador do Brasil na hora de ser o médico precisa saber quem foi Monteiro Lobato precisa saber tem que saber né precisa conhecer qual que é a raiz quadrada de nove precisa saber se não nós vamos estar criando boçais pessoas idiotas desequilibradas invistam na educação 200% protejam as escolas 500% gastem a fortuna que tiver que gastar para que a criança entre na escola no dia seguinte e tenha lá além de professores bem remunerados e escolas bem cuidadas também tem educação para ser consumida até na hora do lanche porque do contrário nós vamos ter exatamente o que nós temos agora um povo cliente um povo dependente de ir para a escola muitas vezes para poder se alimentar ainda que precariamente e para quem não sabe nas nossas escolas viu Rafael Martins no nosso trabalho junto à comunidade da cidade de Jardim as crianças que vão até lá para poder se quiser conhecer um pouco mais do trabalho ajudar o Instituto é o nosso Instagram as pessoas que vão até lá as crianças que vão até lá aulas de música percussão mas não é aquela musiquinha que é trefe não é música para apresentação entendeu aulas de interpretação em breve teremos reforço escolar e entre uma aula e outra eles também tem lanche que é achocolatado são bolinhos são biscoitos e muitos deles chegam até nós lá exatamente buscando isso aí não é troca não Rafa não é nem reconhecimento não é cidadania e na sua forma mais pura parabéns vamos juntos fazer isso conheço o trabalho e sei que ele é de excelência e olha Rafael o que a mão esquerda faz a direita não sabe ah mas tem que saber viu Stanley você tem razão nós precisamos agora de bons exemplos nós precisamos dar visibilidade para o que a mão esquerda está fazendo sim sabe por quê? senão a gente não vai incentivar outros a terem bons exemplos temos que falar assim sem medo sem pudor sem modéstia nós temos que mostrar o que está sendo bem feito e eu sugiro a você inclusive já falei isso em outras ocasiões que a gente comece a mostrar aqui no Alterosa Alerta bons exemplos que acontecem no estado de Minas Gerais você deu o nome para o quadro atenção concorrência não copia que está registrado aqui agora o Alterosa Alerta é nota 10 pronto esse é o quadro que Rafael Martins assina a partir da semana que vem aí então vamos começar a produzir o Alterosa Alerta é nota 10 é isso aí porque você vai nos conceder essa nota porque nós vamos mostrar aqui a excelência do trabalho de muitos milheiros para o Minas Gerais inteira né Rafa? com certeza não tem limitação de local não mesmo tem um trabalho bonito em Ipaba nós vamos mostrar tem um trabalho bonito em Conselheiro Lafayette vamos mostrar Minha Diamantina também Stanley então vem com a gente Minas Gerais vem com a gente vamos junto né? bora é isso aí Rafa vem comigo olha assim o negócio é o seguinte Rafa oi aí aí você está no Zap Zap né? eu sempre estou é aí você está lá no Zap Zap aí começa um assalto perto de você essa foi muito boa já chamei essa maté umas 200 vezes eu não coloquei ela no ar é porque eu estava no Zap Zap e o menino quer pôr ela no ar é é por isso que eu não consegui ver é Xandinei é Xandinei que está lá embaixo hoje? aham ô ô ô ô Miltinho a mãe do Xandinei tem alguma coisa contra ele não? Xandinei tem o Vicente né? Vicente tá aqui o Xandinei vai colocar para a gente agora o seguinte Rafa aquele assalto enquanto o cliente estava mexendo no celular nós vivimos aqui semana passada né? na Alterosa Alerta nossa equipe foi atrás desse distraído para saber como tudo aconteceu e mais o que é que ele estava olhando na tela? e olha que essa concentração toda no celular é realidade de muita gente né Rafa? essa eu quero ver então vamos lá na tela conectados Twitter Instagram Facebook WhatsApp o mundo inteiro na palma da mão e você focado nele em algum momento você já se pegou assim distraída aconteceu alguma coisa ao seu lado e você não viu porque estava olhando o celular? já já aconteceu já é realmente está comprovado que o celular tira realmente a atenção das pessoas um morador aqui de Nova Serrana é prova viva disso imagine que ele estava em um bar mexendo no celular quando aconteceu um assalto isso mesmo e por alguns segundos ele não percebeu que bandidos haviam invadido o local confere o vídeo as imagens são de um bar no bairro Moreiras em Nova Serrana clientes nas mesas e também no balcão logo surge um homem com jaqueta preta capacete e armado ele anuncia o assalto e as vítimas se jogam no chão mas note um rapaz de blusa azul que está no balcão ele não percebe o perigo que está correndo e segue mexendo no celular o criminoso passa ao lado dele vai atrás do balcão em busca de dinheiro mas consegue roubar apenas uma bolsa o assaltante vai embora e o cliente segue no celular por fim ele nota que algo aconteceu depois de perceber que os amigos estavam deitados no chão e que havia acontecido um assalto o rapaz que estava aqui no balcão saiu correndo ficou desesperado entrou aqui neste cômodo que fica nos fundos do bar e foi parar dentro da casa da proprietária do estabelecimento debaixo da cama este é o Carlos Almeida ele refez o caminho de volta do local onde se escondeu aliás ele correu à toa afinal o assaltante já tinha indo embora depois de se esconder no quarto é que você percebeu que tinha acontecido algo errado aqui no bar pois é o que aconteceu foi isso nem viu o assalto você viu o bandido quase me derrubou aqui nem eu me vi e o que que tinha de tão importante no celular o que chegou pra você naquele momento aí já é só comigo não pode falar mais nada como é que você quer saber meu segredo o Rafa o Rafa chama o intervalo pra mim ou vamos então pro intervalo a gente volta já enquanto o Stanley mexe no Whatsapp corre lá meu time pois é minerada e muitas pessoas mandando pra cá o seu Zap Zap a gente obviamente tá aqui ligado a minha equipe toda ligadinha vamos colocar a rede social na tela vamos meu time coloca pra mim aqui nosso alerta Zap 997520869 manda pra cá tô aqui tô onde manda pra cá seu áudio falando explicando pra gente o que você precisa seu abraço seu puxão de orelha vamos lá Facebook também tá com a mão tá com o Rafael Martins facebook.com barra Oterosa Alerta tá bom esses dois aqui só o Rafa Oi tá no jeito aí fechado vamos ouvir a minerada vamos conversar com a minerada porque esse é o mote do Oterosa Alerta né claro com certeza só seguir a gente nas redes sociais na Stanley sempre Instagram arroba Rafael Martins TV Rafael Martins TV lá no Instagram então vem comigo Minas Gerais vamos todos juntos porque amanhã 7 horas da manhã Rafa tamo junto encontro marcado beleza vamos acordar cedo beijo grande minerada até amanhã se Deus quiser tchau 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 tchau